Olá meus amores, estamos mais uma vez aqui nesse programa do nosso talk show com 40 mais mulheres e o blog Viver a Vida e hoje os temas além de relevantes estão bombásticos, eu estava conversando com as meninas agora e esses temas eles são realmente uma coisa assim que me chocou e elas vão começar a conversar com vocês vamos começar pelo principal tema que foi um tema de violência sexual contra a mulher na verdade pelo que ela me explicava eu entendi que seria tipo assim, ao vulnerável foi uma violência, uma pessoa que estava vulnerável, mas isso justifica, eu gostaria que elas explicassem, vamos lá meninas então Manoel, o que aconteceu é a absorção de um motorista de aplicativo, ele já tinha sido condenado aí ele foi absorvido agora e o juiz entendeu que a mulher praticamente merecia ter sido estuprada isso não existe, isso é um absurdo isso só porque ela estava autorizada que não se explicava exatamente, ela acordou, o relato que ela tem é que ela acordou, estava cheia de anatomas e o celular dela já desapareceu nossa, vamos lá, tinha uma visão com mulher, Paula, o que você achou disso? é, só completando o que a Erika falou, ele foi condenado por 10 anos a condenação dele então é algo assim que deixa a gente muito triste, nós como mulheres ver que a justiça não foi, né, coerente eu não vejo coerência nisso, né, já que foi caracterizado um crime de estupro, né e lógico, meninas, colocando o papel de homem, né, eu também acho isso uma coisa assim vamos dizer, vamos levar em consideração, é uma absurda, né como é que uma pessoa condenada com provas do nada era absorvida é realmente uma coisa que ficou com forma incoerente é, a gente não vê coerência, né ficou incoerente, ficou dito pelo não dito, digamos assim é o dito popular que tem muito antigo, que é o dito pelo não dito, né mas vamos para a segunda parte essa parte também, é uma parte que as meninas também me contaram e que realmente me comoveu essa segunda agora, ela é uma coisa bem comovente vamos lá, meninas essa segunda parte, elas vão falar sobre discriminação houve um caso que aconteceu antes da gente começar o programa e que a gente estava conversando sobre esse caso e me chocou, porque eu peguei pedaços do caso na internet eu não soube do caso inteiro é um caso de discriminação antes de eu passar para as meninas, eu vou lembrar sempre de uma coisa parece que a gente está no século XXI mas a gente está regredindo, a gente não está evoluindo e meninas, contem para mim, Paulo que história foi essa? O que aconteceu? é, essa matéria no caso é algo muito polêmico onde envolve uma situação de racismo puro racismo é uma intolerância na realidade que nós estamos vivendo, né, Manoel? nossa, mano tempo de total intolerância então o que acontece? um homem branco abre a porta do metrô, né, e dá duas cuspidas e um homem negro nossa, que absurdo é, mas aí ele não contava que esse negro conseguisse abrir a porta do metrô e fosse até ele e lá começou uma confusão onde o homem negro agrediu o branco é, houve inclusive, como a gente estava comentando antes, não foi, Erika? sobre a parte da população a parte da sociedade, enfim, digamos assim defendendo o que o homem branco fez, é isso? mas isso não tem como, né? como que a pessoa vai reagir pegando uma cusparada na cara, rindo na hora a reação que ele teve foi de agressão também sair e se defender até que nós temos, nós somos seres humanos nós vamos responder por sentimentos são reações, né? reações, são sentimentos reações e dentro das nossas reações e sentimentos nós temos a ira, sim a ira faz parte do ser humano não é ninguém dizer ah, eu não tenho a ira, eu não tenho a raiva tem, sim? é, esse vídeo viralizou durante o final de semana no Twitter foi um assunto, né? onde as pessoas comentaram muito por essa atitude alguns condenando o homem negro é, cada um defende aquilo que acredita eu não acredito e nem respeito alguém que é preconceituoso sinceramente, eu não consigo ver uma justificativa com relação ao preconceito é, amor, isso assim como as minhas colocaram esse segundo tema é um tema que machuca muito ainda principalmente, desculpa ser muito sincera as pessoas que são evoluídas culturalmente socialmente porque dinheiro da cultura nem social é ninguém conhecimento social então, gente, o ser humano em vez de ele estar evoluindo ele estar altamente regredindo esse tipo de coisa em plano do século XXI é um absurdo tá certo? amores, esse foi mais um talk show do Blog Viver a Vida com as minhas do 40 Mais Mulher não esqueçam de se inscrever no canal do Blog Viver a Vida e no 40 Mais Mulher dar aquele like compartilhar com seus amigos e comentar, gente comenta vamos lá façam perguntas para essas mulheres maravilhosas e para mim também fiquem com Deus e até semana que vem com relação ao preconceito nossa, mãe vai acontecer o que eu achei? agora eu vou eu vou eu vou encerrar o que aconteceu?